Devagarinho Tô tomando o MD Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O 4K não tava no vento Devagarinho ela vai pra baixo! Devagarinho ela vai pra cima Tô tomando o MD Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo! Devagarinho ela vai pra cima Tô tomando o MD Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro O 4K não tava no vento O cascada não tapa no vento A CIDADE NO BRASIL O mal tempo escura ainda é cintura, mas ninguém prover Ninguém viaja de avião, uma princesa, uma canção Papo, papo de uma vagã Ela joga beijo, ela faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai tocar uma safadão E deixa ela passar E de câmera lenta É uma garganta que o céu arrebenta Bolsa do calçadão Todo mundo comenta É fome dela, tem pimenta E deixa ela passar E de câmera lenta É fome dela, tem pimenta Bolsa do calçadão Todo mundo comenta É fome dela, tem pimenta Vou ouvir um pra você Vai! E quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento E na hora da minha mente Passou por de repente Marriu tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cor do meu velho sofrimento Tu não pede de cura, mas eu entendo Reparei que é por um medo Enquanto viagem de avião Uma princesa, uma pensão Calma, calma, um safadão Oh, oh, oh Ela joga beijo, ela só faz Eita, legal! É o forró do Maranhão, meu filho Ela joga beijo, ela faz carão De quatro, de quatro, que tesão Vai tocar uma safadão E deixa ela passar E de câmera lenta Devagarzinho se arrebenta Usando calçadão Todo mundo comenta É fome dela, tem pimenta É fome dela, tem pimenta Oxe, marinho É casu, bole É o famoso forró do Maranhão, manito Ali, olha Bota o pé, bota o pé E quando tem aquela banda passando na minha frente Viaje no movimento E na hora da minha meta Se for de repente Vai redudento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cor do meu velho sentimento Tu não deve ser puro Mas não deve ser destruído Mas ninguém é puro bem Então viagem de avião Uma princesa com tensão Vai com calma e calvada Ela joga beijo Ela pescarão De quatro, de quatro Que tensão Vai com calma, só foda E deixa ela passar E de câmera lenta É vagabundo sorrinho Usa do calçadão Todo mundo comenta Essa fumaça tem pimenta É fumaça do cão É isso É o vivo pra você Bora, 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 bora Tem que ser o bom Fizero bom Tem que ser o bom 再um bom pra você Tem que ser o bom Tem que ser o bom Tem que ser o bom uestos Tem que ser o bom Tem que ser o bom, fazer o bom pra você Tem que ser o bom, fazer o bom pra valer Tem que ser o bom, fazer o bom, fazer o bom pra valer Vem pra minha festinha, só vai dar eu e você Tem que ser o bom, fazer o bom, fazer o bom pra valer Tempo zero bom, zero bom, zero bom pra você Tempo zero bom, zero bom, zero bom pra você Tempo zero bom, zero bom, zero bom pra valer F zero bom, zero bom, zero bom pra você Tempo zero bom, zero bom, zero bom pra valer Tem que fazer o bom, fazer o bom, fazer o bom pra valer Tem que fazer o bom, fazer o bom, fazer o bom, fazer o bom Tem que fazer o bom, fazer o bom, fazer o bom, fazer o bom Tem que fazer o bom, fazer o bom, fazer o bom, fazer o bom Tem que fazer o bom, fazer o bom, fazer o bom, fazer o bom, fazer o bom Tem que fazer o bom, fazer o bom, fazer o bom